Na descrição abaixo, você encontrará links atualizados para obter informações mais detalhadas sobre os produtos, incluindo os melhores preços disponíveis. Se o conteúdo do vídeo for do seu agrado, não hesite em deixar um comentário e, claro, inscreva-se no canal para mais conteúdo. Agora, vamos mergulhar no nosso resumo de equipamentos tecnológicos. Em quinto lugar, apresentamos o notável headset Corsair H-S65 Surround para este ano. Este dispositivo combina uma construção robusta com uma acústica impressionante e uma conectividade versátil, tornando-se uma escolha ideal para gamers que desejam qualidade sem gastar muito. O H-S65 se ajusta confortavelmente à cabeça, proporcionando conforto durante longas sessões de jogo. Projetado para acomodar diferentes tamanhos de cabeça e usuários de óculos, o headset não exerce pressão excessiva ao redor das orelhas, garantindo conforto prolongado. O design transmite uma sensação premium, com almofadas de espuma macia envoltas em um revestimento de couro elegante, confortável e fácil de limpar. Os fones de ouvido giratórios são uma adição inteligente, tornando-se planos quando o headset está nos ombros ou precisa ser guardado após o uso. Apesar de o microfone não possuir filtros extravagantes, a clareza da comunicação é mais do que adequada para a maioria dos cenários de jogo. A construção, predominantemente de plástico, equilibra leveza e durabilidade, proporcionando uma sensação de longevidade sem fragilidade. A conectividade é descomplicada com o H-S65, oferecendo tanto uma entrada de 3,5 mm quanto um adaptador USB para se conectar a praticamente qualquer dispositivo de jogo, desde o seu confiável PC até consoles e plataformas móveis. O adaptador USB é crucial para desbloquear o som Surround Dolby 7.1 CH imersivo, perfeito para jogos onde a precisão auditiva é essencial. Mesmo sem o aprimoramento Dolby, o headset oferece um desempenho sonoro sólido, com tons de graves robustos, médios claros e agudos, mantendo sua nitidez mesmo em volumes mais elevados. Embora a função de som Surround Virtual seja exclusiva para usuários de PC e Mac, a qualidade sonora fundamental não decepciona em outros dispositivos. Para os jogadores que buscam qualidade, o Corsair H-S65 Surround merece uma sólida aprovação e é, sem dúvida, uma opção a considerar em sua próxima compra de headset de jogo. Em quarto lugar está o Logitech G435 Lightspeed. É um headset sem fio que equilibra eficiência de custo, funcionalidade e estilo. Esse acessório é especialmente atraente para o público jovem e é compatível com uma variedade de dispositivos, incluindo PCs, diversos consoles e até plataformas móveis, por meio de opções de conectividade integradas. Com um design de estética minimalista, o G435 destaca-se por esquemas de cores vibrantes, como preto e amarelo neon, branco gelado com lilás e uma combinação animada de azul céu e rosa quente, cada um cativante para os diversos estilos pessoais e configurações dos jogadores. Além de surpreendentemente leve e compacto, o design do G435 também reflete o compromisso da Logitech com práticas ambientalmente conscientes, ostentando certificação de neutralidade de carbono e a incorporação de 22% de material reciclado em sua construção. Este headset não apenas se destaca pelo seu desempenho, mas também pelos seus esforços em sustentabilidade. A conectividade é uma característica robusta do G435, oferecendo duas opções, um dongle RF-USB e Bluetooth, proporcionando flexibilidade e baixa latência. Crucial para uma experiência imersiva em jogos no PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e PC. Embora este modelo não possua as capacidades de personalização presentes no Logitech de Hub, mantém um desempenho confiável tanto em tarefas de jogabilidade quanto em telecomunicações, dentro de um alcance sólido de 30 metros. Equipado com drivers de áudio de 40 milímetros, o G435 oferece uma assinatura sonora inclinada para o calor, com um nível de saída respeitável que aprimora efeitos e trilhas de jogos sem distorção. O headset destaca um pouco os tons graves, agradando aos que apreciam um impacto adicional em seu áudio, mantendo uma resposta de médios decente para garantir que vozes e instrumentos de tons mais altos se sobressaiam. Uma característica adicional notável é a resistência do G435, suportando quase um dia inteiro de uso com uma única carga, uma conquista considerável para um headset nesse segmento de mercado. Embora talvez não atinja o ápice em comparação com modelos mais premium em termos de vida útil da bateria, ainda é digno de elogios dentro de sua categoria. Apresentamos o Turtle Beach Recon 70, um forte concorrente ao título de melhor headset gamer econômico do ano, recebendo aclamação tanto de especialistas quanto de feedback dos consumidores. Em meio à vastidão de periféricos de jogos, muitos buscam uma opção acessível, direta e pronta para a ação assim que é retirada da embalagem. O Recon 70 abraça a simplicidade, oferecendo apenas o essencial, um headset confiável com um microfone claro. Ao desembalar o Turtle Beach Recon 70, seu design elegante chama a atenção, mesmo mantendo sua natureza amigável ao orçamento. O headset não compromete a estética, sendo construído principalmente com materiais plásticos duráveis para resistir ao uso diário. A aparência é agradavelmente minimalista, como é esperado de um headset com fio, eliminando as complexidades frequentemente associadas às opções sem fio. O conforto não foi deixado de lado, com um acolchoamento generoso abaixo da faixa de cabeça e ao redor de cada concha auricular, assegurando que o Recon 70 se ajuste confortavelmente sem causar desconforto. A qualidade do som, muitas vezes negligenciada em headsets econômicos, surpreende com sua reprodução de áudio louvável, desafiando as expectativas para sua faixa de preço. Embora as frequências de graves possam não atingir profundidades impressionantes, ainda assim fornecem um soco satisfatório e clareza para explosões imersivas e batidas musicais envolventes. Alguns podem desejar uma ressonância de graves mais profunda e uma resposta de frequência mais pronunciada nas frequências mais baixas. A faixa média é equilibrada, demonstrando uma representação competente de tons médios mais baixos e mais altos. Com uma leve ênfase nos médios superiores, confere nitidez ao perfil sonoro geral, aprimorando a clareza vocal e os detalhes de sons agudos. A faixa de agudos é notavelmente impressionante para um headset nesta faixa de preço, fornecendo efeitos nítidos e distintos, como tiros, tornando o Recon 70 um desempenhador sólido tanto para jogos quanto para ouvir música. Em resumo, o Turtle Beach Recon 70 destaca-se como uma excelente escolha para aqueles que priorizam funcionalidade essencial e eficácia de custos em seus acessórios de jogos, sem comprometer a qualidade. Em segundo lugar, deparamos-nos com um concorrente notável, o HyperX Cloud Stinger 2 Core, mantendo-se na esteira de seus pares. Este headset conquistou sua posição como uma escolha excepcional em termos de valor para os jogadores em 2024. Não se deixe enganar pelo nome. O Stinger 2 Core pode compartilhar características com seu irmão, o Stinger 2, mas apresenta conchas auriculares giratórias ligeiramente menores de 40 mm, uma adaptação que o torna mais acessível sem sacrificar a qualidade. Apesar dessa mudança econômica, o Stinger 2 Core não fica para trás em recursos, incluindo uma assinatura de dois anos para o DTS Headphone X, um toque agradável que aprimora a experiência auditiva. Quanto ao design, ele recebeu uma atualização moderna, afastando-se do visual das versões anteriores. Vestido em cinza metálico, com um único detalhe de listra, este headset ostenta uma vibração chic minimalista que não passa despercebida. A HyperChics fez uma escolha calculada ao equipar o Stinger 2 Core com um microfone condensador elétrico bidirecional destinado a reduzir o ruído ambiente. Embora não seja perfeito em cancelamento de ruído, faz uma tentativa sólida e incorpora um recurso conveniente de Mute com Flip, completo com uma proteção contra vento direto da caixa. Apesar da ausência de controles diretos no microfone, ajustar o volume é fácil com o dial incorporado. O headset demonstra uma evolução significativa em design em relação ao seu antecessor, com uma melhor qualidade de construção. Embora algumas áreas de articulação pareçam menos robustas, as conchas auriculares apresentam um acabamento texturizado, proporcionando uma sensação tátil agradável em comparação com o plástico simples das versões anteriores. Um logotipo HyperX brilhante adorna cada lado, adicionando um toque de elegância à estética geral. A fidelidade de áudio é louvável, com os drivers de 40 mm e o design circo-maural trabalhando em conjunto para criar um palco sonoro envolvente. Graças em parte à tecnologia DTS, o perfil sonoro oferece graves vibrantes para uma atmosfera de jogo imersiva. Os drivers se destacam na clareza vocal, garantindo que diálogos in-game e conversas do mundo real sejam ouvidos com máxima precisão. Embora a base do headset não alcance a dos modelos premium, ele se mantém firme com sons claros e envolventes em todas as frequências. Em resumo, o HyperX Cloud Stinger 2 Core se destaca como uma escolha de valor excepcional para os jogadores em 2024, combinando desempenho sólido, conforto e características notáveis a um preço acessível. Em primeiro lugar, apresentamos o Razer Black Shark V2 X conquista a coroa ao proporcionar uma experiência de áudio excepcional em todos os aspectos, sem comprometer o bolso. Este headset não apenas se destaca por seu som impressionante, mas também oferece um microfone de alta qualidade e conforto excepcional para longas sessões de jogo. Ao mergulhar em mundos digitais ou apreciar suas faixas favoritas, o Black Shark V2 X não decepciona com sua qualidade de áudio impecável. Mesmo durante as reuniões online mais extensas, você apreciará a clareza que ele proporciona. Além disso, você mal notará que está usando, graças ao seu design leve e ajuste confortável, que mantém sua experiência de jogo ininterrupta por horas a fio. A Razer não poupou detalhes ao criar esta joia. A escolha de materiais denota qualidade premium, desde a costura meticulosa na faixa de cabeça até o material reciclado incorporado em sua construção, demonstrando um compromisso com a excelência. Agora, vamos abordar o que diferencia o som do Black Shark V2 X. A Razer nos apresenta os drivers Triforce Titanium de 50mm, uma tríade de potência sônica, que visa esculpir cada faixa de frequência, graves, médios e agudos, com atenção dedicada para uma saída mais nítida e harmoniosa. Enquanto configurações tradicionais de driver único podem misturar os sons, a inovação da Razer busca a fidelidade do áudio. Este headset não é apenas hardware, é um portal para o som surround virtual de 7.1 canais da Razer via Synapse. É um palco sonoro que adiciona profundidade e dimensão, enriquecendo cada explosão em game ou faixa da playlist. O microfone Cardioid Nifty, no Black Shark V2 X, é projetado para captar vozes com clareza, evitando ruídos indesejados. As almofadas auriculares não são apenas confortáveis, mas também selam literalmente o acordo, envolvendo suas orelhas em um casulo que se concentra no som, para que você possa ignorar o mundo e aumentar a imersão. É notável como o Black Shark V2 X lida com cada frequência, desde o profundo vibrar dos graves até os agudos cristalinos, garantindo que cada transição seja perfeita no jogo. O cenário sonoro torna-se uma ferramenta tática, com áudio espacial preciso que o coloca no meio da ação. Para os jogadores em busca de qualidade com um orçamento limitado, o Razer Black Shark V2 X destaca-se como a escolha inteligente, especialmente dada a sua acessibilidade em comparação com seu irmão mais velho, o Black Shark V2 original. É uma combinação de desempenho, conforto e valor difícil de superar. Em resumo, este modelo oferece um desempenho de alto nível na melhor relação preço-qualidade. Você queria o melhor e você o conseguiu. Isso conclui a lista dos 5 melhores headsets gamer de orçamento em 2024. Curta, comente e inscreva-se para receber notificações sobre nossos vídeos mais recentes. Curta, comente e inscreva-se. Obrigado.